Fala, pessoal, tudo bem? André Bona aqui no canal do BTG Pactual e hoje nós estamos iniciando mais uma série de vídeos com o primeiro episódio. E nessa série nós vamos falar sobre a relação que as pessoas têm com o dinheiro, beleza? E qual a sua relação com o dinheiro? Então, antes da gente começar o conteúdo desse primeiro episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber sempre todos os conteúdos que nós produzimos aqui com muito carinho para você, beleza? Então, vamos lá. No episódio de hoje a gente quer falar sobre a relação das pessoas com o dinheiro. Existem vários fatores que a gente pode abordar nesse tema, mas tem uma coisa que normalmente as pessoas sentem que é um certo desconforto ao falar sobre dinheiro. Tem vários motivos que podem levar a esse comportamento, né? Às vezes as pessoas, ao falar de dinheiro, ficam com vergonha, não sabem com quem devem conversar, não sabem quem pode trocar ideia, quem pode ajudar. É uma situação que expõe as pessoas a uma determinada situação que pode ser ou que ela pode perceber como alguma situação de fragilidade dela. Quando isso acontece também, uma outra coisa que vem à tona quando as pessoas falam de dinheiro ou pensam em falar ou sentem desconforto em falar sobre dinheiro, é porque muitas vezes o nosso comportamento financeiro, ele nada mais é do que um espelho do nosso comportamento no dia a dia. Digamos assim, se eu tenho um determinado comportamento e eu pudesse expressá-lo em números, então essa expressão seria justamente a minha conduta financeira, os resultados financeiros que eu tenho no meu dia a dia em função das minhas atitudes, das minhas escolhas e até mesmo dos meus impulsos e talvez de um pouco de falta de disciplina, de falta de controle e tudo mais. Então falar sobre dinheiro, a gente se abrir sobre finanças com as outras pessoas, coloca a gente numa situação, primeiro, que é, de repente, se olhar no espelho, ver esse espelho financeiro e entender que, puxa vida, eu estou me olhando aqui e, de repente, eu sei que eu não estou com um comportamento muito adequado, eu deveria melhorar várias coisas, mas eu não tenho muita coragem de falar desse assunto, de encarar essa realidade de frente. Então isso, sim, gera um desconforto. Uma outra coisa que também gera, além de eu olhar para mim mesmo com clareza e me olhar nesse espelho e ver as minhas deficiências, é a exposição dessas fragilidades que cada um de nós possui em vários aspectos da vida, afinal de contas, a gente está aqui para se desenvolver, então é natural que a gente tenha fragilidades, mas expor essas fragilidades para outras pessoas pode ser algo realmente que talvez seja constrangedor e as pessoas não queiram efetivamente fazer isso. Muitas vezes você não confia nas pessoas que estão próximas a você para esse tipo de fragilidade que você pode expor. Então isso acontece de maneira meio que intuitiva, meio uma defesa natural, não é algo que a pessoa pensa, ah, eu vou fazer, eu não vou falar sobre isso, porque senão eu vou me enxergar ali, meu comportamento e não vou gostar do que eu vou ver, ou então eu não vou falar sobre isso porque eu vou expor minhas fragilidades. Às vezes a gente não pensa assim, as pessoas não pensam, às vezes é meramente uma reação natural que a gente tem com um sentido de autopreservação. Então a gente entende que aquilo nos preserva e a gente evita falar. E aí tem algumas coisas também que acabam sendo relacionadas com o dinheiro que às vezes a gente precisa pensar melhor sobre isso. Às vezes a gente tem aquela mania de pensar assim, poxa, fulano é rico, fulano tem muito dinheiro e a gente associa o fato de uma pessoa ter muito dinheiro com de repente ela ser uma pessoa má. Tem essa relação, existe um certo conceito, uma certa atribuição de que uma pessoa quando fica muito rico é porque ficou, porque ela fez alguma coisa errada ou porque ela enganou alguém e coisas assim. Coisas assim a gente vê que as pessoas normalmente falam, né? Mas gente, a gente precisa pensar o seguinte, muitas pessoas formam a sua riqueza, a sua fortuna, o seu patrimônio ao longo de uma vida inteira de trabalho. E muitas vezes a gente só enxerga o resultado final, a gente não enxerga todo o trabalho que a pessoa tem para chegar naquele resultado ali. Então às vezes isso pode ser um pouco injusto, né? E além disso, a característica de uma pessoa ser má ou boa não tem a ver com quanto dinheiro ela tem, tem a ver com a característica intrínseca a ela mesmo. Então às vezes tem uma pessoa que é uma pessoa rica e pode ser má, tem um... Quando a gente fala má aqui, a gente fala uma pessoa que não tem um comportamento agradável, que menospreza outras pessoas, que age no intuito de prejudicar, é isso que a gente está falando de mal, certo? Então às vezes uma pessoa age assim e nem é rica, né? Então a questão de uma pessoa ser má ou boa não tem a ver com a quantidade de dinheiro, mas com a característica que ela mesmo tem e a gente torce para que ela se desenvolva como ser humano e ultrapasse essa fase, né? E tem uma coisa muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de empreendedores, que eu me lembro de uma passagem do livro O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, onde ele está lá na discussão com o filho rico e o filho pobre, né? Que são os personagens, um é o filho dele mesmo e o outro é o amigo do filho dele, né? Que é o protagonista da história, né? Que é o próprio Kiyosaki na narrativa lá do livro onde o Pai Rico diz para ele o seguinte Olha, eu sei que o seu pai, né? Que seria, em tese, o pai pobre fala que o rico é mau, que o rico é ganancioso e tudo mas veja, aqui o que a gente faz para poder melhorar a nossa condição financeira? O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar soluções para o maior número possível de pessoas para que elas valorizem o nosso trabalho e elas queiram voluntariamente comprar os nossos serviços e por isso a gente vai, por consequência, ser melhor remunerado Então eu só aumento a minha remuneração se eu prover um serviço de mais qualidade para o maior número de pessoas Ao passo que, às vezes, lá na sua realidade do pai dele que dizia que o rico era mau que brigava para ter aumentos salariais para fazer o mesmo trabalho Então ele fala no livro Isso aqui eu estou trazendo o livro para discussão, tá, pessoal? Não estou fechando nenhuma questão sobre isso O ensinamento que ele quer dar é assim Poxa, como é que eu sou ganancioso se para ser ganancioso eu preciso atender mais pessoas e melhor e uma outra situação de uma pessoa que diz que eu sou mau quer ganhar mais fazendo o mesmo trabalho ao longo do tempo Não faz sentido Então ele, no livro, trabalha um pouco essa questão dizendo que quem é o ganancioso da história? Aquele que quer ganhar mais fazendo a mesma coisa ou aquele que quer ganhar mais atendendo mais pessoas, né? Então aqui foi uma passagem que eu me lembrei que eu achei interessante a gente colocar aqui na reflexão desse assunto especificamente nessa visão se o rico é bom ou mau E aí a gente entra nessa coisa, né? E o dinheiro, ele é bom ou ruim? É uma outra questão Então muitas vezes a gente fala que o dinheiro que vem fácil vai fácil o dinheiro maldito tem algumas expressões assim que associam algumas coisas relativas ao dinheiro a aspectos negativos O que eu acho disso? Bom, eu acho que o dinheiro o dinheiro por si só ele não é bom nem é ruim mas a relação que você vai ter que nós vamos ter com esse dinheiro é que vai ser boa ou ruim Então, por exemplo se eu coloco o dinheiro no centro da minha vida então todas as decisões que eu vou ter elas se baseiam na ideia na intenção de obter mais dinheiro e nesse caso pode ser que eu não leve outros fatores em consideração e eu, por exemplo, passe por cima de pessoas que eu faça animizades que eu faça coisas que não são tão corretas então eu coloquei o dinheiro acima de qualquer coisa e isso eu, André, considero um equívoco Agora, se eu uso o dinheiro de uma maneira positiva para realizar meus sonhos mas ele não é o centro ele não é o fim da minha vida não é a finalidade principal para a qual eu vivo e essa finalidade pode ser outras coisas como ter relações relevantes ter um trabalho que te satisfaça ter hobbies que te satisfaçam realizar objetivos com a família então ele é um meio ele é uma ferramenta que vai ser útil para mim para que eu potencialize esses planos que eu tenho então essa relação que eu vou criar com o dinheiro é que vai me dizer se o dinheiro vai ser bom ou não se eu não tiver autodesenvolvimento autocontrole se eu não for uma pessoa que me desenvolva para ter uma atitude positiva aquilo que a gente falou de mal e bom nesse caso uma pessoa boa, digamos assim então realmente o dinheiro não vai ser bom para mim eu não vou fazer um bom uso eu não vou colocar ele num aspecto positivo da minha vida agora se eu me desenvolvo se eu me trabalho se eu consigo me compreender se eu consigo valorizar todas as pessoas se eu entendo o valor de todas as pessoas independente do valor que elas tenham na conta bancária então eu me relaciono bem com o dinheiro e sei que ele é uma consequência de prestar um bom trabalho atender bem as pessoas ser um provedor de soluções e aí naturalmente ele vai vir para mim como consequência e vai ter uma relação positiva que vai me fazer realizar as coisas que são a finalidade da minha vida então como eu devo lidar com isso? sempre me desenvolver se eu tiver um bom desenvolvimento se eu me trabalhar a minha relação com o dinheiro vai ser positiva vai ser boa e eu vou ter uma maneira de lidar com esse assunto sempre que pode inclusive ajudar outras pessoas que pode incentivar outras pessoas que pode me mostrar caminhos e realizar coisas que vão impactar positivamente aí não apenas a minha vida beleza? então qual é a sua relação com o dinheiro? como que você avalia a importância do dinheiro na sua vida? ele é a principal coisa? ele é a coisa mais importante? ou ele é uma ferramenta para que você realize todo o seu potencial? um grande abraço e até o próximo vídeo não? é Amém.